No momento nós conversamos com o João Augusto Júnior, diretor da Expresso Regional, que vai nos falar um pouco mais a respeito de alguns problemas, de algumas reclamações que o Jornal da Economia tem recebido ultimamente. Júnior, fala pra gente um pouco mais em relação aos atrasos. Por que vem atrasando tanto os ônibus ultimamente? A gente está encontrando um problema na linha de São Roque e Itapevi, devido àquele novo empreendimento que tem lá na chegada de Itapevi, que é o Mercado Lopes, o Shopping Lopes, principalmente as segundas e sexta-feira. O ônibus chega lá e fica parado e isso atrasa de 15 a 20 minutos. A empresa vem buscando alguma solução para isso? Nós estamos fazendo um estudo para buscar alguma solução para atender no horário de pico esses atrasos. Talvez, nós estamos estudando, talvez a gente comece a mandar alguns ônibus pela Castelo Branco especial na parte da tarde, para buscar o passageiro no ponto final de Itapevi. Mas nós vamos fazer um estudo para buscar a melhor solução possível. Outras reclamações que a gente recebe também em relação à segurança, ou seja, reclamações de falta de freio, falta de condições de tráfego dos ônibus. O que acontece em relação a isso? Sobre isso aí, o que eu posso dizer é que nós estamos fazendo constantemente investimento na manutenção dos nossos veículos. Eles passam por manutenção corretiva e preventiva diariamente. Passam por uma manutenção durante a noite. Contratamos um experiente profissional do Rio de Janeiro para ser o novo gerente de manutenção, que já está conosco há 15 dias, mais ou menos 15 dias. E nós estamos trabalhando constantemente, diariamente, para melhorar a manutenção dos nossos veículos. Evidentemente, pode ocorrer um dia ou outro algum problema, mas nós estamos trabalhando constantemente para evitar qualquer tipo de problema. E em questão aos freios, isso aí não ocorre, esse problema, porque nós temos uma manutenção constante, são trocadas as lonas de freio constantemente, quando é necessário é feita a troca da lona de freio. Eles estão gravando essa entrevista no dia 13 de março, hoje o Jornal da Economia recebeu uma ligação e também um e-mail de uma moça que estava indo para a Mailasque, na região de Mailasque, e que teria faltado freio, segundo essa moça. Isso aconteceu de fato? Na realidade, isso não ocorreu. Não estou dizendo aqui que não teve um incidente com algum veículo. Esse veículo, no caso aí, que teve esse problema hoje pela manhã, foi substituído por outro veículo. Ele veio para a garagem e foi examinado e o problema não tinha nada a ver com o freio. Aqui era o problema? Agora não lembro. Agora, o problema, se eu não me engano, o problema era com o compressor de ar. Aí foi trocada a peça aqui na garagem e o veículo voltou para a operação. Mas nós imediatamente mandamos outro veículo que substituiu esse veículo. Algumas reclamações também são a limpeza dos ônibus. Algumas pessoas falam que os ônibus andam sujos e até com cheio de urina, em alguns casos. Isso é verdade? Olha, nós contratamos uma empresa de limpeza terceirizada faz mais ou menos uns 20 dias. E ela começou a fazer um trabalho à noite, aqui na garagem. E a gente tem notado uma grande melhora na limpeza. Claro que você manter o ônibus limpo 24 horas, que ele roda 18 horas por dia, é um pouco inviável. Mas a gente contratou essa empresa que está fazendo uma limpeza muito boa durante a noite. Nós já recebemos vários elogios aqui sobre a limpeza. Nós também temos uma funcionária que fica durante o dia inteiro na rodoviária para repassar os ônibus, para mantê-los limpos. Mas, como são muitas pessoas que usam, você manter totalmente limpo, às vezes é difícil. Mas nós contratamos essa empresa à noite e tem essa moça para manter a limpeza durante o dia. Em relação às melhorias, qual o prazo que o senhor daria, nesse momento, para as pessoas que são usuárias da espécie regional, de que terão essas melhorias? Quando é que vai melhorar a situação da limpeza, a situação dos ônibus que estão quebrados e também a situação dos atrasos? Olha, a questão do atraso, vou começar pela questão do atraso. Tem certas coisas que não é somente conosco. Por exemplo, na linha de São Paulo, São Roque-São Paulo, a gente tem um atraso no horário de pico hoje, em função do autotrânsito na Castelo Branco e também de algumas obras que estão sendo feitas na rodovia Castelo Branco. Então, essa questão do atraso na linha de São Paulo, principalmente às segundas-feiras, fica um pouco difícil a gente tomar alguma medida porque não depende de nós. Os ônibus saem no horário e às vezes ocorre algum atraso, principalmente no horário de pico na segunda-feira e na sexta-feira, quando é de São Paulo para São Roque, mediante o trânsito e o aumento de veículos na rua. Agora, na linha de Itapevia, que a gente já verificamos esse atraso, na chegada da Itapevia, nós estamos fazendo um estudo para buscar uma melhor solução para o usuário. Qual o compromisso que o Júnior, diretor do Expresso Regional, faria aqui com o telespectador, com o internauta, com o usuário da empresa Expresso Regional nesse momento? Olha, o nosso compromisso não é nem hoje, é de sempre. O nosso compromisso é de trabalhar diariamente para melhorar a qualidade do nosso serviço, que é o nosso interesse. Quanto melhor a nossa qualidade, é melhor para o passageiro e para nós da empresa. Inclusive, nós já estamos fazendo vários investimentos nesse ano. Por exemplo, nós estamos no mês de março. Só nesse ano já chegaram dois novos veículos para melhorar a qualidade da nossa frota. E até o final do ano, chegarão outros veículos para melhorar a qualidade da frota. E também estamos fazendo um alto investimento aí, em treinamento dos nossos funcionários, de atendimento, com uma empresa que está fazendo treinamento de atendimento ao usuário, para os nossos colaboradores, com uma psicóloga que está fazendo um atendimento, com os nossos colaboradores também, para que eles tenham um melhor trabalho junto com a nossa empresa. Então, nós estamos investindo no nosso colaborador, nos nossos funcionários, para eles atenderem melhor os usuários. E estamos investindo constantemente na empresa com o quê? Com os novos ônibus, com o novo gerente de manutenção, com o investimento em manutenção, com o investimento em novos ônibus para melhor atender, e também com a compra de novos veículos que vão chegar daqui a alguns meses. Porque um veículo novo hoje demora um período de três a quatro meses. Tá certo. Mais alguma coisa, mais algum comentário em relação a investimentos? Então, o que eu queria colocar também, é que a empresa que está aberta a qualquer solicitação, de qualquer usuário, qualquer solicitação, qualquer informação, porque a gente tem uma equipe muito boa de fiscalização e de operação na rua, mas o nosso usuário aí, o que ele vê de errado, de comportamento de algum funcionário nosso, ele pode vir aqui procurar a gente. A gente tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone gratuito aí, que aceita a ligação a cobrar, tem o nosso e-mail que está divulgado na traseira dos nossos veículos, tem lá o e-mail, tem lá o telefone. Então, nós estamos abertos aqui para qualquer reivindicação, qualquer sugestão, entendeu? De qualquer usuário. Os horários também, né? Pode falar. Também tem, eu queria colocar aqui os novos horários aí, comprovando que nós estamos abertos a solicitações do jornal ou de qualquer pessoa, nós estamos abertos aqui sempre a atender melhor o público. Então, nós colocamos novos horários na linha de São Roque-São Paulo, vai ter o horário de... já está tendo o horário 22 horas de São Paulo para São Roque, está tendo o horário 23 horas de São Paulo para São Roque, para atender pessoas que trabalham em São Paulo e estudantes que estudam em São Paulo. Está certo. O Jornal da Economia agradece a atenção por essa entrevista aqui na empresa e fica aqui o compromisso da empresa com você, internauta, com você, leitor do Jornal da Economia. Nós iremos voltar aqui em breve para a gente conversar sobre os investimentos que foram realizados e sobre o que vem acontecendo de bom em relação a esses investimentos. Está bom? Esperamos que isso aconteça. Isso. Então, estamos abertos aqui também para o jornal, para depois, quando a gente marca um dia aí, tirar foto dos dois ônibus que chegaram já este ano, né? que já estão em operação, para divulgar aí para o pessoal, né? Obrigado. Está bom?